Obrigada, Adriano. Obrigada por você ter me ajudado, ter se preocupado comigo. Nossa, eu acho que eu não tô acostumada com essas coisas. Sei lá, com tanto... Carinho? Eu só faço isso porque eu me importo com você, Beatriz. Aliás, eu faria quantas vezes fosse necessário. Sabe por quê? Porque... Porque é isso que as pessoas fazem quando elas se importam com alguém, quando elas gostam de alguém. Ai, Adriano. Não comece, por favor. Olha, tava tudo tão bem, não é? Até agora. Eu só quero... Presta atenção, eu só quero que você confesse uma coisa. Não pra mim, mas pra você mesma. Confessar o quê? Que você gosta de mim, Beatriz. Que você gosta de mim e do mesmo jeito que eu gosto de você. Confessa, Beatriz. Diga. Diga que é comigo que você quer ficar e não com o Félix. Vai, Beatriz. Confessa. Diz pra mim. Diga a verdade. Diga que... Diga que você me acha muito mais interessante do que aquele seu noivo mal-humorado. Ele... Ele não é... Não é mal-humorado. Ele... Ele é só um homem... Um sério. Um homem chato. A palavra é essa. Chato. É uma pessoa muito chata, Beatriz. Olha, mesmo que ele fosse o cara mais interessante, mais divertido do mundo, mesmo que ele fosse o galã mais recente do Big Brother, eu sei que é a mim que você quer. Diga a verdade. Eu já falei pra você esquecer a sua história de Big Brother. Bater. Sabe de uma coisa? Se a gente estivesse naquela casa, você não iria resistir, não. Imagine só. Eu e você, sozinhos, o dia inteiro, 24 horas por dia, todos os dias. Você não ia aguentar. Você ia acabar ficando... Eu ia ficar en... Entojada. Ai, ai. Você se apaixonar. Olha pra cá. Beatriz. Olha pra mim. Só uma coisa que ia poder separar a gente. Pare então. Adriano, por favor. Adriano, você tá muito perto de mim. Eu vou chegar mais perto ainda, Beatriz. Não, Adriano. Ai, mas que acusado? Preciso fazer alguma coisa urgente. Aqui, aqui. Ai, meu Deus, o que é isso? A descarga. Tem alguém no banheiro. Ai, o que é isso, meu Deus? Quem foi? Não sei, não sei. Tá todo mundo no auditório. Beatriz, olha aqui. Eu tô todo arrepiado. Ai, você acha que é um ladrão? Não, Beatriz. Eu acho que eu sei quem é. É a loura do banheiro. É a loura do banheiro. Claro que não, é alguém fazendo xixi. A descarga, a descarga caindo direto assim. Xixi só não, tá bom? Gente, vamos parar de bobagem. Eu vou lá ver quem é que tá no banheiro. Eu aprendi na vida que há muito mais coisas entre o céu e a terra do que o sonho a nossa van filosofia. Capitão, eu também acredito nisso. Só não acredito em assombração. Olha esse monte ali. Eu vou tirar essa história do Gustavo. Eu também vou. Vocês vão na frente. Eu também não vou perder isso por nada. Pena que a minha câmera tá sem bateria. Eu também quero ver isso de perto. Bem de perto. Meu caso, você tá maluco? Vocês vão entrar no banheiro agora? Deixa de ser bobo, Bodão. Até eu vou. Jura, amor? Você vai entrar no banheiro? Vamos. Tá, mas vamos entrar atrás de todo mundo. Deixa todo mundo passar, vai. Vamos, 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 vamos. Pode ir na frente, vai. Deve ter funcionado. Acho que isso afastou o carinhão sedutor. Deve ter funcionado. Toca! Toca! Deixa todo culpa desse diretorzinho, desgraçado. Toca. Ai, Deus do céu! Ai, Deus do céu! Ai, que porcaria! Ai, desgraça! Toca! Se é a culpa desse diretor, Jimmy, do que? A gente vai descobrir agora quem é que tá nesse banheiro. Cuidado, meu filho. A loura é perigosa. Eu já falei pra você que eu não acredito nessas coisas, tá bom? Pode deixar. Ô, pode sair quem tá aí dentro. Ai! Ai, 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 ai. A maçaleta tá girando, galera, ela sorrindo. Aplausos